Desde o dia 6 deste mês, devotos de Nossa Senhora da Assunção se reúnem para homenagear a Santa Padroeira do bairro Nova Caxias. Dona Raimunda sempre participou desde o primeiro festejo, há 22 anos. Sou devoto, 20 e poucos anos. Desde quando o Léo começou o festejo, eu sou devoto. É, muitas graças alcançadas. Já recebi muitas graças. O festejo se encerra no dia da Santa, 15 de agosto. O cantor católico Ribamar Costa vem todos os anos da cidade de Codó para participar. O cantor, que já fez várias apresentações na presença do Papa Francisco, é quem comanda a processão entoando os cânticos religiosos em homenagem à Mãe de Jesus. Música Este ano, uma novidade do festejo de Nossa Senhora da Assunção foi que a procissão, em vez de sair da Capela da Santa, irá sair aqui da Capela de São Joaquim e Santa Ana, em direção ao bairro Nova Caxias, onde fica a Capela de Nossa Senhora da Assunção. Há 22 anos, a comunidade do bairro Nova Caxias, no período de 6 a 15 de agosto, realiza um grande novenário para ela. Este ano, com a diferença, porque a procissão, que todos os anos sai da Capela de Nossa Senhora da Assunção, este ano está saindo da igreja vizinha, que é a igreja de São Joaquim e Santa Ana, que são os pais de Nossa Senhora. Todos os anos, a procissão faz parte das celebrações de encerramento do festejo antes da Santa Missa. Música Música